Pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar ensinando uma receitinha hoje muito fácil, prática, né? Que todo mundo com certeza gosta. Desde criança eu era muito encantada com essa receita. É maçã do amor. Quando eu era criança, que eu via assim nas festas, nas feiras, eu ficava encantada e como que podia ficar tão bonita assim. E até hoje, né? Eu acho muito bonita, gosto muito. E assim, é uma coisa muito fácil de você fazer no seu dia a dia aí, mas com certeza você vai estar querendo fazer nas suas festinhas, né? Então, pessoal, tô aqui ensinando a fazer essa receitinha. Olha só como ficou bonita, né? Crocante e muito fácil de fazer. Vale a pena experimentar. Faz aí, depois comenta conosco, comenta aí pra gente ver o que você achou da receita. Então, vamos lá pro passo a passo? Pra esta receita, vamos utilizar 4 maçãs, que já estão aqui limpas e bem sequinhas. Uma xícara de açúcar, meia xícara de água, corante vermelho comestível, que vai dar um tom mais bonito na sua maçã. Tenho aqui palito de picolé e a panela onde vamos fazer o melado. Então, vamos começar? Pessoal, então vamos começar a nossa receitinha. Vamos começar pelos ingredientes, né? que vão fazer, que vai fazer o melado. O açúcar, a água e corante à vontade. Não tem uma quantidade não. Agora eu vou misturar bem e levar pro fogo até o ponto. Já vamos deixar as maçãs preparadas, porque no momento que o melado já estiver pronto, a gente ganha tempo, né? Vou tirar primeiro, vou retirar primeiro esses cadinhos dela, né? Pra estar colocando os palitos. Eu já coloquei os palitos aqui na maçã, né? Palito de picolé, como eu tinha mostrado pra vocês. Já passei uma leve camada de manteiga nesse prato, onde eu vou estar colocando as maçãs. E vou te mostrar a calda que já está fervendo. No momento certo, eu vou tirar o ponto pra você ver qual o momento ideal pra estar desligando o fogo. Então, vamos acompanhar. Tá aí fervendo. No momento certo, eu te mostro. Um detalhe, não precisa mexer a calda enquanto estiver fervendo. E outra coisa, põe um fogo menor pra não estar queimando a beirada da panela, certo? Se não, vai alterar a cor do seu melado. Você não precisa preocupar com a quantidade de água por açúcar. Por exemplo, se você vai utilizar um litro de açúcar, coloca meio litro de água. Se você vai colocar uma xícara de açúcar, você vai colocar meia xícara de água. E aí por diante. Não precisa preocupar, porque de toda forma, essa água vai secar, né? Então, já vamos tirar o ponto desse melado. Você vai pegar com a ajuda de uma colher, em uma água fria, e vai pingar. Olha só. Você vai ver que já empedrou, tá vendo? Já ficou cristalizada. Olha só. Então, imediatamente desligamos o fogo, né? Espera somente parar a fervura, e já vamos banhar nossas maçãs. Então, vamos lá. Como eu já disse, já deixei aqui o prato preparado, né? Então, vamos estar banhando as maçãs. Pessoal, ainda bem que eu vi há tempo que eu não tinha gravado o banho da maçã. Olha como é fácil. Olha só. Fica perfeita. Muito fácil. Você espera escorrer bastante, porque se você esperar ela escorrer bastante, ela não vai dar bolha, né? E nem vai ficar muito grossa no fundo. Então, vê só. Escorreu. Dá uma leve sacudidinha, pra escorrer o restante. Olha só. Agora, só colocar pra esfriar. E esfria muito rápido, viu? E a... Olha só. E aí, gostou da receita? Que que você achou? Comenta aí pra mim. E aí, pessoal, gostou da nossa receita? Se você gostou, já deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreva aí. Esteja nos ajudando. Se você tem, assim, alguma sugestão de alguma receita que você queira que a gente faça, sugere aí nos comentários que a gente vai estar atendendo com muito amor. Tá bom? Então, tchau, um beijo e fiquem com Deus. Tchau e até o próximo vídeo.